E lá vem ela aí, a tão aguardada minha lista favorita de doramas. Pois bem, vocês pediram e eu fiz, porque o pedido de vocês é uma ordem. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Vocês pediram tanto por essa lista, mais tanto, que eu fiz. Mas eu tô com uma sensação lazarenta que eu vou deixar, um monte de drama que eu amo de fora. Eu já tô nessa expectativa, tá, minha gente? Então, já estou imaginando as pedradas que vou levar, porque eu já vi até alguns aqui que eu não coloquei e que eu adoraria ter colocado. Então, o que eu vou fazer, tá? Dez oficiais que vêm na minha cabeça, apenas um tem lugar cativo ali. Os outros não têm uma ordem, tipo, ah, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior, enfim, eu gosto mais desse ou daquele. E eu separei três extras, mas eu também vou falar alguns aí que eu sei que eu deixei de fora e que eu amo demais, tá? Então, um dos dez vai virar aí uns quinze, eu acho. Mas vem comigo que eu fiz, finalmente, o meu ranking de dez doramas favoritos aí. Os meus dez melhores doramas do meu coração, tá? Eu sei que a opinião muda e eu sei que a gente também muda, conforme os meses, conforme a nossa vida vai passando, né? Então, eu já vi dramas aqui que hoje não estão no mesmo ranking, mas tem o mesmo carinho que eu tenho, tá? Então, eu sei que a gente anda ali em temporadas e pode ser que daqui seis meses eu responda uma lista diferente. Pode ser meu lado geminiano? Meu ascendente? Pode. Eu vou começar essa lista logo com o meu favorito, que muita gente já sabe. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Já se inscreve para pegar a sua carteirinha oficial de dorameiro, tá? Para salvar os doramas tudo, que é Descendentes do Sol. Gente, não adianta. Eu assisto um drama novo e eu acho que esse drama vai entrar na categoria dos meus melhores doramas ou pegar este lugar de Descendentes do Sol e não pega, gente. Não adianta. Eu jurava que Pousando no Amor ia pegar esse lugar e não pegou. E Descendentes mora no meu coração. Conta a história da doutora Khan e do nosso mozão Sonjuki, sendo o famoso Kibuchechas, né? Aquele que a gente ama tanto. A gente chama de Kibuchechas com muito carinho, tá? É um apelido que Carols, que é a minha parça do podcast, deu. E a gente pegou lá no podcast, no Unitalk, escuta a gente lá no Spotify. E já, né, agregou ali. Amo esses dois e conta ali a história de uma guerra fictícia e muitas coisas por trás ali. É um dramão maravilhoso. Tá no Vick, no Cocoa. E no Cocoa você vê de graça. O próximo da minha lista foi um drama que eu comecei a assistir e não dei muita coisa por ele. E me encantei pela história, me emocionei, chorei, aprendi muito, que é Mystic Pop-Up Bar. Onde a gente vê uma dona de bar, que é uma atriz que eu amo. Está no meu coração por outros dramas, inclusive um que eu sei que eu deixei fora da minha lista, mas eu gosto muito. E ela faz ali uma dona de um bar que tem que salvar, ajudar algumas almas aí para poder ir para o além, para poder seguir a sua vida pós-vida, né? Se a gente pode dizer assim. É muito bonito. Por exemplo, se você gostou de Tomorrow, vai gostar de Mystic, tenho certeza. Está na Netflix. Lembrando que a lista completa dos dramas que eu vou falar aqui e onde assisti estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Está embaixo do título do vídeo. Ai, gente, não poderia ficar de fora na vileira drama que chorei demais no ano passado e que conta a história ali de um senhor que resolve fazer balé depois de muitos anos já, né? Depois de ter passado uma vida inteira desejando fazer balé. E a gente tem também uma discussão muito interessante que é a questão da diferença de idade. E é muito lindo de ver realização de sonho e outras cossitas que não quero falar aqui porque pode ser spoiler. Está lembrando que Descendentes do Sol Mystic na vileira tem vídeo no canal, tá? Se vocês quiserem ver minhas resenhas, vou deixá-las todas por aqui também. E aí pode entrar ele, gente. Muso da minha vida. Coffee Prince. Amo demais Coffee Prince. É um drama do Gonggyu que mora, assim, no meu coração. E se eu puder te indicar, assim, logo de cara um clássico da Coreia, eu te indicaria esse drama, viu? Porque, olha... Ele fez história lá e ele faz história no meu coração, viu? E óbvio que não poderia ficar de fora o que houve com a secretária Kim, né? Com o Park Seo Joon, que muita gente me bate porque chamo ele de Park São João. Mas Park São João é carinhoso, gente. É carinhoso porque ele mora no meu coração. Eu sou fã deste muso. E aqui ele está esplendoroso. Se você não viu o que houve com a secretária Kim, corre no Viki porque é uma delícia esse drama, viu? Comédia romântica maravilhosa. E outra comédia romântica que falou muito ao meu coração, muito pelo plot que ela carrega por trás, é porque essa é a minha primeira vida. Tá na Netflix. É o primeiro vídeo aqui do canal, inclusive. Falei que ele é bem especial aqui pra mim. E conta a história de uma protagonista que ela meio que está procurando um lugar pra morar. E aí quando ela encontra esse lugar, ela acha que ela vai dividir com uma mulher. Ela acaba dividindo com um homem. E fala muito sobre pertencimento e sobre lugar casa. Não só a casa física, mas onde a gente tem a sensação de casa. E eu acho esse drama muito interessante por isso também. Fora que as partes cômicas são hilárias. E um que entrou recentemente no meu coração, assim, a segunda temporada veio assim só pra cravar, foi o Miceus. Eu acho que é um drama que, assim, eu já gostava muito do Webtoon, do que eu tinha lido. Eu não li o Webtoon completo. Mas o drama, ele veio justamente pra mostrar uma vida real como a nossa. Uma relação amorosa também. Várias relações amorosas poderiam ser iguais às nossas. E uma personagem protagonista que poderia ser a gente facilmente. E eu gosto muito dessa narrativa. Da gente se sentir incluído e da gente perceber que, mesmo tendo alguém do outro lado do mundo, essa pessoa sente as mesmas coisas e questiona as mesmas coisas que a gente. Então, amo este drama. E o Miceus, agora as duas temporadas, estão no meu coração. Eu amo as células. Eu amo pensar em como o nosso corpo reage em relação às coisas. E como a gente pensa em relação às coisas. Então, esse drama está morando no meu coração. Já fui lá na Dona Patroa falar, Netflix, senhora, se agilize. Ano que vem, e traga esse drama pra cá. Porque, por enquanto, a licença está com o Vic. E se tem uma TV que arrasa nos seus dramas, é a OCN. E ela mora no meu coração. OCN. E ela mora no meu coração. E eu coloquei dois dramas deles aqui na minha lista de 10. Porque ainda estamos na minha lista de 10, tá? O primeiro é Caçadores de Demônios. Que eu sei que tem muita gente que fala, Carol, só por conta do nome eu não assisto. E se você gostou de Tomorrow, você vai gostar de Caçadores de Demônios. Porque ele não tem essa pegada de terror que o nome parece trazer. Ele é um drama muito gostoso. Ele também vai contar histórias ali por episódios. E cada história vai ter um ensinamento que vai tocar o seu coração. Lembrando que este drama vai ter segunda temporada. Porque ele foi um dos maiores dramas do canal. Se não o maior drama em audiência do canal. Belíssimo. E na sequência, que também está na Netflix, eu trago pra você aí Tramas do Passado. Que tem uma diretora, que é a mesma diretora de Cove Prince. Gente, essa mulher é um arraso. Ela tem outros dramas também muito bons. Mas Tramas do Passado, conta uma história ali mais policial e de suspense que é muito boa. Dê uma oportunidade na Netflix que vai ganhar o seu coração. E, gente, antes que alguém fala Carol, você chegou no décimo e não falou desse drama. Como assim? Vou falar, gente. Vou falar. Ó, bebê, o que eu vou falar de Posando no Amor. Um drama que marcou a minha entrada. De fato, assim, cravou a minha... Deu meu chute na porta dessa internet de, meu Deus, eu já estava há um tempo. Já, né? Eu comecei aí na internet falando de dramas em 2019. O drama é no final de 2019 pra 2020. Tanto que muita gente considera ele de 2020. E eu passei 2020 falando bastante dele aqui no canal. Fui convidada pra outros podcasts. A gente falou no podcast. A gente falou em diversos lugares sobre a importância desse drama. E ele é muito importante pra mim também. Eu amo a questão de saber mais sobre as duas Coreias. Principalmente a Coreia do Norte, né? E também, óbvio, né? Esse casal mozão das nossas vidas, né? So Yejin e Hyunbin. Que tem aí a minha vida que eu já sinto como se eu fosse parte dessa família aí, né? E amo esses dois demais. A história é linda. Se você ainda não viu Pousando no Amor, Netflix tá aí pra isso, né? E agora é dublado. Maravilhoso aí ter essas duas opções pra quem precisa. E aí, gente? Eu vou falar três extras que eu trouxe aqui. Ah, Carol, você vai queimar largada. Vou. Vou queimar largada. O canal é meu. E eu queria trazer mais dramas que eu amo aí pra você incluir na sua lista. Um deles é esse que fica aqui atrás, ó. Que foi a indicação do Manu do Play Doramas. Foi ele que me indicou. E aí ele falou, Carol, acho que você vai gostar muito desse drama. E eu fui lá. Isso tá em podcast, inclusive. Vai lá ouvir o Unitalk. E aí, eu me encantei com essa história. Porque conta sobre três personagens mulheres fortes que trabalham na indústria do entretenimento coreano. Estão ali envolvidas nas questões dos dramas. E é muito linda a amizade delas. Como a vida delas vai amadurecendo, né? De cada uma em particular. E como elas vão trabalhando juntas e separadas também. Olha, lindo com várias questões importantes aí da sociedade coreana. Tá no Viki. Outro que também fala bastante sobre a indústria coreana do audiovisual e que me fez cair nesse mundo e que eu tenho no meu coração de uma forma muito especial é Drama World, né? Que é o mundo dos dramas. Que tá também no Viki. Era uma parceria Viki com a Netflix. Porém, né? Agora não tem mais na Netflix. Drama curtinho, gente. Dez episódios de cerca aí de nove, dez minutos. Estão numa setada. Você assiste tudo. E que conta aí de uma menina como a gente que ama dramas acaba caindo no mundo dos doramas e tem que salvar o casal principal. Porque se ela não deixar o casal principal junto o mundo dos dramas acaba. E ela vai passeando por diversos dramas. Assim, dramas de romance dramas de época bastidores. É muito legal, gente. E tem o Duham. maravilhoso. E olha eu já queimando mais uma largada que eu falei mas aqui vou falar da roteirista, né? De Amor e Outros Dramas que tem Dear My Friend. E se você gostou muito de Amor e Outros Dramas que entrou na lista dos favoritos do meu coração você vai gostar de Dear My Friends que está na Netflix. Acho que são essas todas aí as minhas indicações mas eu sinto que falta Encontro. Amo Encontro que tá no Viki. Enquanto Você Dormia que também tá no Viki. E outras obras que amo demais e que eu tô tipo assim meu Deus Vagabond que tá na Netflix e eu amo Vagabond Uma Odisseia Coreana Ai, gente quanto drama bom que difícil fazer essa lista, gente. Flower of Evil que foi uma delícia assistir com vocês e tudo pro meu coração. Chocolate Ai, gente LOL Skook também é um drama de direito muito bom olha difícil viu fazer um top 10 difícil Radiante que entrou no top de vocês também é lindo Pinóquio apesar de eu achar que tem algumas falhas de roteiro eu gosto muito da história Romances a Bonus Book gente Coreia Arrasa nos dramas e Personal Taste também é um que eu senti muito aqui de não contar e talvez Jardim Secreto também que são mais antigos mas que moram no meu coração Ai, gente que difícil fazer essa lista mas eu espero que vocês tenham gostado tanto da lista quanto do vídeo quem sabe ano que vem eu revejo essa lista acho que vai ser interessante eu faço um vídeo daqui tipo um ano sabe espero dar um ano refaço esse vídeo pra ver se a lista continua igual se vocês quiserem me conta nos comentários clique em gostei também pra mostrar aí que você é fã de Doramas e também se inscreve no canal pra mostrar pro YouTube que você é fã de Doramas e ele te indica mais conteúdo sobre tá e também me conta nos comentários se você concorda comigo se você discorda de migo vamos conversar eu tô aqui toda quinta e toda segunda ao meio dia pra falar de dramas coreanos que a gente ama demais e ao longo da semana com o Dorama comentado e outras lives tem live de notícia Dorameira também fica comigo e eu vou te entreter e te deixar sempre atualizado desse mundo dos Doramas que a gente ama tanto um beijo e a gente se vê em breve tchau tchau